Na sua nada humilde opinião. E aí? Tem! Pó! Bora pra cima, operador! A maior sala de scalp do Brasil! Já estamos indo pra quase 4 mil pontos aqui. Eu não acredito, volta o vídeo aí, soma de um por um na calculadora. 225 pontos, trader. E aí? Vai botar no bolso? Vai deixar voltar? Sala operacional, stop curto, alvo longo, operacional. 600 reais. 600 reais. No Pix ou no cartão, dividido até em 10 vezes. Você vai pagar 70 reais por mês, 2,30 reais por dia. E vou te dar um mês de sala pra você aprender a pegar essas operações. Mais 250 pontos. De novo. De novo. 300? 300 pontos, meninos? Não? 255? Tá bom. Tá no bolso. Tá no bolso, trader! Bora! Bora! Bora, trader! Perdeu a POC? Vai vim pra... Vai vim pra... E aí, trader? Adrenalina que tô tendo surtos. Surtos de felicidade. Olha aí, trader! Bora! Bora virada de chave. Virada de chave. Bora pra virada de chave. Vem, trader! Bora! A Anny chegou agora. A Anny, nós já comemos o bolo. Já batemos parabéns. Tá bom? Sobrou uns salgadinhos frio aí. E sobrou uma raspa de bolo. Anny, já comemos o bolo. Já comemos tudo aqui já. Tem uns restos de refrigerante quente aí. Vai sentando aí. Puxa uma cadeira. Tá bom? E pega aí. Pega aí. Chama a Kati. Kati, serve aí uns salgadinhos brigadeiros velho que sobrou aí. Pode pegar daquele que nós guardou. Chegou agora. Bora, trader!